Muito boa noite! O Gazeta Esportiva tá chegando com as nossas equipes de reportagem espalhadas pela cidade de São Paulo pra mostrar pra você, ao vivo, tudo que tá acontecendo de mais importante no mundo do esporte. Temos o treino da Seleção Brasileira no Morumbi, as notícias de Palmeiras e Havaí, direto do Allianz Parque, e o depoimento do Neymar nesta sexta na Delegacia da Mulher. Mas vamos começar o programa de hoje falando do Brasileirão. Bom, ontem tivemos a abertura da nona rodada e, pelo visto, vem mais confusão pela frente. Grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, vamos lá, vamos por partes. Erros de arbitragem, eventualmente eles erram, com VAR ou sem VAR. A verdade é que com VAR, essa possibilidade de erro, ela é minimizada. Então, muita gente fala assim, ah, não tem que ter VAR mais. Não é o VAR o problema, o problema é aquela pecinha que mexe no equipamento. O equipamento tá ali pra, sabe, pra corrigir erros, pra evitar erros. Agora, o CSA vem chorar, mas pior do que reclamar da arbitragem, vem demanda de campo, mestre. Que é um absurdo, sabe? É uma coisa de... que apequena o clube. E Botafogo fez isso, o Vasco fez isso, o CSA, que atrapalha a performance do próprio clube, do próprio time, no campeonato. E atrapalha também os outros, que Santos e Palmeiras, quando jogaram lá, empataram. Quem garante que o Flamengo jogando lá não ia ter o mesmo destino? Sabe? Então, eu acho que vender mando de campo, apesar de ser legal, que tá autorizado pela CBF, é muito mais grave do que um eventual erro de arbitragem. Pra mim é isso. E o Flamengo vai subindo, né? Já é terceiro colocado. Dois pontos atrás do Palmeiras, considerando que o Palmeiras ainda tem o jogo de hoje, e mais o jogo do Botafogo que tá subjúdice. Então, a diferença pode ser de oito. Mas, o Flamengo tá chegando, pelo menos já é o terceiro colocado, e é um time que pode fazer frente ao Palmeiras na briga pelo título, mestre. É verdade. São os dois melhores elencos. Claramente, são os dois melhores elencos do futebol brasileiro. O Palmeiras e o Flamengo. É o que se exige, e curioso isso, porque no Rio de Janeiro, o torcedor do Flamengo exige e brega pra um futebol mais compatível com o nível técnico do elenco. No Brasil e em São Paulo, nem tanto, né? O palmeirense já fica mais... Ele aceita mais esse estilo tosco de jogar do Palmeiras, mas que tem obtido resultados, né? Estilo tosco, mestre? Tosco. Tá. Tosco, igualzinho o treinador do Palmeiras. Nossa, achei que você ia falar igualzinho a mim. A mim? Igualzinho a você. Achei que você ia falar igualzinho a você. Não, não acho, mestre. Não, eu não sou tosco. Futebol, não, igualzinho a mim. Achei que você ia falar é tosco. Não, o futebol é tosco. O Palmeiras tem um elenco extraordinário para o nível do futebol brasileiro. E é só por causa disso que ganha todas essas partidas que ganhou. Mantenha essa invencibilidade. É um jeito de ver a vida, ué. É uma pessoa que vem com mais exigências, outras menos. É assim. Entendi. Você concorda, Celso? Rapidinho no pique? Eu acho que o Palmeiras é um estilo. É um estilo. É tosco? Ah, parem com isso, gente. Futebol com resultado, só não tá na frente por causa do... Resultado é uma coisa. Para, vem jogando bonito também. Desempenho é outra. Não confundindo uma com a outra. A gente vai falar bastante sobre a vitória do Santos no Clássico sobre o Corinthians, o jogo do Palmeiras de hoje contra o Havaí, mas a gente já aproveita para lançar a enquete desta quinta-feira. Quem termina a rodada na liderança do Brasileirão? É o Palmeiras ou é o Santos? Lembrando que o empate do Verdão logo mais já faz o time do Felipão retomar a ponta do campeonato. É o Palmeiras. Acabou. E não é tosco. Claro, vai pegar em casa o lanterna do campeonato. Palmeiras. E só respondendo a sua pergunta, eu não diria tosco, mas menos vistoso. Vocês, desculpa, sabem o significado exato da palavra tosco? Não. Então, por que você diz que não é? Vai procurar no dicionário de poder me dizer que não. Mestre, mas se você fala... Olha aí. Não, fala que qual que é o... É um sentido pejorativo. Ah, você é um tosco. Não. É. Tosco é o quê? Meio torrado? Não é pejorativo. Santos e Corinthians fizeram um grande jogo ontem à noite na Vila Belmiro. Os donos da casa fizeram exatamente o que se esperava. Foram para cima, martelaram até o gol sair. Controlaram o adversário e foram premiados com a vitória e a liderança provisória do Brasileirão. Me desculpe, corintiano, mas eu achei sensacional a vitória do Santos sobre o Corinthians. Por uma questão, simples assim, me impressiona a ignorância futebolística das pessoas que insistem em questionar o trabalho do São Paulo, como diria o mestre, São Paulo. Ah, mas só vou contar uma coisa para você. Conte. E para você, o Napolitano, amiga. Neste fim de semana veio em casa minha filha mais nova, o Genro, com o sogro dela e o marido. Eles são napolitanos. O cavaleiro, o sogro da minha filha, é napolitano e é professor de italiano e de história. Eu perguntei. E é São Paulo? É São Paulo! Mestre, mas isso não é o senhor. É São Paulo! Mestre, ninguém que chora isso, mas ele não quer ser chamado assim. Não interessa. O Alexandre Sivert falou que não vai chamar mais ele de São Paulo. O jornalista tem uma responsabilidade maior do que apenas obedecer ao desejo do entrevistado do dono do nome. Tá, o seu nome não vai falar e você não vai... Então, é isso que eu ia falar. Só para a gente resolver. Desculpa, eu só fiz... Não, imagina, claro. Tosco é grosseiro e rústico. Tá aqui, ó. Grosseiro e rústico. Feito sem refinamento. Grosseiro e rústico. A gente vai continuar discutindo? O mestre te falou, queria que o vizinho não te falasse. Mas a questão é a seguinte, o mestre tá certo quando fala de São Paulo, mas ele pediu para chamar de São Paulo, por isso que eu fico, né? Mas vamos lá. Você fica no muro. Você tem que escolher ou o mestre ou o São Paulo. Não, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer e eu sou dono do meu comportamento. Então, como é que fala o nome dele? Bravo! Como é que fala o nome dele? Bravíssimo! O nome dele pouco importa agora. O que importa agora é o seguinte. Muita gente, eu ia falando da ignorância futebolística, alegando que falta equilíbrio, querendo mudar o trabalho do homem como se ele fosse um imbecil. Poxa vida. É o time que mais finaliza no campeonato. É. Tem o melhor ataque. A defesa é igual. Não, só eu vou, deixa eu falar lá na frente, mas preciso concluir o meu raciocínio. A defesa tomou o mesmo número de gols que tomou o Corinthians, que diz que a solidez é defensiva. Poxa vida. E com um time que, medíocre, é bom deixar claro, medíocre é mediano, tá? Com um time medíocre nas mãos, coloca na primeira colocação no campeonato brasileiro, tem um Flamengo que investiu um monte, tem um Palmeiras que investiu um monte, tem um Grêmio que blá 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 blá. Ou seja, tem que fazer reverência para o São Paulo. É, isso é desempenho. É isso. Isso é desempenho. Joga bonito, gostoso de ver, agradável, ofensivamente, sem medo, que é essa maldição que tomou conta da sociedade brasileira. É isso, medo, medo, medo. Medo, medo, pavor. E joga pra frente, joga bonito, joga gostoso, dá pra ver com um sorriso nos lábios. Vamos ver quantos títulos ele trará. E o Corinthians, tosco, jogando lá fechado atrás, barrado. E hoje a hora vai rolar pra Palmeiras e Havaí, no Allianz Parque. O nosso repórter Fernando Gavine tá lá pra acompanhar esse jogo, que pode levar o Verdão de volta à ponta da tabela. Boa noite, Gavine. Boa noite, Michelle. E grande abraço pra você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. É um jogo especial por se tratar da despedida do Palmeiras nesse primeiro semestre, né, já que vem aí a Copa América, mas também porque vai haver uma homenagem super especial aqui no Allianz Parque. Olha só essa imagem, olha esses jogadores que chegaram agora há pouco aqui no Allianz Parque. Jogadores campeões da Libertadores de 1999, Timasso que tinha Marcos, Arce, Júnior Baiano, Clebão, Roque Júnior, Júnior, Galeano, César Sampaio, enfim, Rogério, Alex, Zinho, Paulo Nunes, Ozeias, Timasso do Palmeiras estará todo aqui pra ser homenageado porque no próximo dia 16 de junho, domingo, completa-se 20 anos daquela conquista quando o Palmeiras conquistou a América pela única vez em sua história e esse título que o Palmeiras quer repetir 20 anos depois. Eles vão ser homenageados aqui e logo depois da chegada das delegações também estarão à disposição dos jornalistas pra relembrar um pouco da história vivida por eles 20 anos atrás. Além disso, o Palmeiras tem outro motivo pra comemorar. Um novo reforço foi anunciado no dia de hoje. O Ramírez, jogador de 32 anos, que começou no Cruzeiro, jogou no Benfica, jogou no Chelsea e estava desde 2016 no futebol da China. O Ramírez trabalhou com o Filipão na Copa do Mundo de 2014 e pode atuar em mais de uma posição do meio campo. ele preferencialmente ali um segundo volante, mas pode fazer também outras funções no setor. E ele já assinou o contrato de 4 anos com o Palmeiras e deixou esse recadinho aqui nas redes sociais. Vamos ver. Fala, família Palmeiras. É com muita honra que venho dizer que hoje também faço parte dessa família. Vamos em busca de grandes conquistas. Avante, palestra. Muito bem, tá aí o que disse o Ramírez, um recadinho pra torcida do Palmeiras. O Palmeiras que vem pra partida de hoje enfrentar o Havaí, querendo recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. Liderança perdida no asterisco, né, porque tem o julgamento da semana que vem e perdida em campo pro Santos na noite de ontem, depois da vitória do Peixe sobre o Corinthians. O Palmeiras tem como desfalque o Mike, que se recupera de uma pubalgia, e também o Gustavo Gomes, que está com a seleção paraguaia se preparando pra Copa América. Além disso, pode ser que o Filipão poupe jogadores que estão pendurados pra não correr risco de perdê-los pro primeiro jogo depois da Copa América, que é o clássico contra o São Paulo. Estão pendurados o Zé Rafael, o Daverson e o Felipe Melo. Vamos conferir aí o provável Palmeiras pra enfrentar o Havaí. O Palmeiras deve ir a campo contra o Havaí com o Everton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Bruno Henrique, Felipe Melo ou Thiago Santos e Lucas Lima, Dudu, Zé Rafael ou Scarpa e Daverson ou Arthur Cabral. O técnico é Luiz Felipe Scolari. O Palmeiras provável, o Havaí do técnico Geninho, tem como desfalque o Brenner suspenso. Vamos dar uma olhada aí no provável Havaí, o lanterninha do Brasileirão, que vem aqui pro Allianz Parque tentar surpreender o Palmeiras. O Havaí tem tudo pra jogar contra o Palmeiras com Vladimir, Lourenço, Betão, Koundé e Igor Fernandes. Ricardo, Pedro Castro e João Paulo. Getúlio ou Gegê? Caio Paulista e Daniel Amorim ou Matheus Batias? O técnico é Geninho. Muito bem, tá aí o Havaí, olha, acho que o Palmeiras não corre risco nenhum de não terminar a noite na liderança do Brasileirão. O time não toma gols aqui no Allianz Parque, há nove partidas. Duvido que seja o Havaí que venha quebrar esse tabu. O que você acha aí, Michelle? Boa, Gavine, eu concordo com você. Quantas partidas que o Palmeiras não toma gol? E aí eu tenho que ouvir que é um time tosco. Por causa disso. Para, faz um monte de gols, mestre. Não vou discutir, mestre, só tô colocando a minha opinião. Mas eu, tá, tá, eu coloco a minha opinião, é tosco exatamente por isso, só joga na defesa. Eu acho que... E no contra-ataque mete bola lá, estourão e tal, isso não é futebol. Não tá fazendo gol com ele? Futebol é outra coisa. Futebol é um jogo jogar. Qual o saldo de gol do Palmeiras, ô Celso? A questão é a seguinte, a gente tá discutindo aí gosto, não competitividade. Que o Palmeiras é competitivo, isso não se discute. Os números mostram isso, é um time que não perde a mais de 30 jogos, a maior invencibilidade do Clube do Campeonato Brasileiro, não é mais líder, mas por aproveitamento é líder do campeonato. Não é essa a discussão. A discussão é a comparação com o que é espetáculo, que não é, que já é uma discussão desde quando o Filipão passou pela primeira vez no Palmeiras. Desde quando ele começou lá. Quando ele começou a falar da turma do Amendoim, que eram palmeirenses mais clássicos, que estavam acostumados com as duas academias, que era de um futebol vistoso. Isso aí. Então, não tá se discutindo a competência, o resultado, a competitividade, mas talvez o espetáculo que o time poderia dar pra um elenco que tem. Mesmo porque o Filipão, todos os times que dirigiam, ele teve resultados excelentes. Claro, excelentes. Foi campeão, foi. Eu acho que é o técnico mais viturioso do futebol brasileiro. Resultado é uma coisinha, desempenho é outra. Enquanto não entrar isso na cabeça do torcedor e de quem trata do futebol, vai ser difícil melhorar esse jogo de futebol no Brasil. E aí tem uma outra questão que entra em pauta. Palmeiras hoje deve conseguir mais uma vitória. Pra mim, vai ser o campeão brasileiro. Não tem nada a ver com relação a isso. Não adianta, não se discute. O Tosco vai ser campeão. Estou sendo irônica. Irônica, está sendo irônica. O que eu quero dizer, por exemplo, como você tem o Fernando Diniz no Fluminense, está lá embaixo o Fernando Diniz. Vai ser demitido daqui a pouco. Não sei. Por quê? Porque faz parte da cultura do futebol brasileiro. O incrível Fernando Diniz. O Klopp levou cinco anos pra ganhar alguma coisa no Liverpool. E o São Paulo, vale o ingresso essa questão, sabe? Você tem o prazer de ver futebol, por isso que eu acho que tem que ser reverenciado. Mas você fala do Flamengo. O Flamengo tem 17 pontos, o Palmeiras tem 19 e o São 20. Só que o Flamengo tem dois jogos a menos que o Palmeiras. Então, mas não está tão assim. Então, agora conseguiu vencer? Então. Então, mas está lá embaixo. Você falou de um jeito, o Flamengo, como se fosse o Grêmio. É, vamos imaginar que se o Palmeiras vencer hoje e seja mantido os pontos do Botafogo, para quem briga pelo título, está oito pontos atrás do Palmeiras. É muita coisa. E significa que o Flamengo não está bem no campeonato. Seguimos acompanhando a acusação de estupro do Neymar, feita pela modelo Nájila Trindade. O jogador depõe, agora, neste momento, lá pra polícia. E quem está lá, na frente da delegacia em Santo Amário, é o repórter Jonas Campos. Boa noite, Jonas. Oi, Michele. Muito boa noite a você e aos amigos ligados no Gazeta Esportiva. Vocês veem aí imagens da fachada aqui da sexta delegacia de defesa da mulher. Eu não estou na frente da câmera por questões estratégicas. Muito tumulto aqui. Vários jornalistas, até a imprensa internacional marcando presença por aqui. E a gente está com a câmera, justamente, apontada para a porta da delegacia. Porque, a qualquer momento, o Neymar Júnior pode sair. Ele que está prestando o seu depoimento. Tão aguardado o depoimento que já dura três horas. O Neymar, recapitulando hoje como foi o dia, chegou por aqui por volta de 3h20. Depois de deixar de pousar de helicóptero aqui num hotel da Zona Sul. Entrou numa van acompanhada de advogados e seguranças. E chegou aqui na delegacia de defesa da mulher. Descendo dessa van de muletas para prestar o seu depoimento. Caminhando lentamente uma delegacia que hoje está exclusiva para este caso. Durante todo o dia, uma delegacia fechada para receber Neymar. Inclusive, mulheres que precisaram de atendimento tiveram que recorrer à delegacia. Aqui do lado, a 11ª DP. Um esquema de segurança bastante elaborado para receber o Neymar aqui. 50 policiais, o GOI, o grupo de operações especiais no comando também. A delegada Juliana Bussacos, logo no início do dia, colocou até papel craft nas janelas para blindar esse depoimento do Neymar. Gerar uma privacidade para essa conversa com o crack. E a imprensa mais distante do que o normal. Na sexta-feira passada, a gente acompanhou o depoimento da Nájila Trindade, que acusa o jogador Neymar de estupro. E tivemos acesso até aquela portinha da delegacia. Hoje, a imprensa mais distante. E bloqueio também para os curiosos. Aquela galera que gosta de acompanhar qualquer tumulto que acaba rolando. Hoje, o pessoal ficou do lado de fora aqui da delegacia. Inclusive, formou-se um grupo pró-Neymar. Mais ou menos 50 pessoas manifestando apoio ao jogador que, como eu disse, vem sendo acusado de estupro pela modelo Nájila Trindade, 26 anos. Michelle, amigos do Gazeta Esportiva, mais de três horas de depoimento do crack Neymar. A gente fica aqui no aguardo, a poços, com a nossa câmera apontada para a porta da sexta delegacia de defesa da mulher, de onde Neymar Júnior sairá a qualquer momento. Michelle. Obrigada, Jonas Campos. E pelo que o Jonas também comentou com a gente aqui, pelo grupo, antes do programa, o povo que está lá na delegacia, o negócio virou um grande círculo lá. Cantaram o hino nacional e está todo mundo a favor do Neymar, apesar, digamos, daquele ranço que às vezes comentava-se que o pessoal tinha do Neymar. Mas neste caso aí, que está sendo apresentado, no caso em tela, o povo está a favor do Neymar. Não sei porquê, mas não existe uma hostilidade ao jogador, não existe uma satirização dele. Então, é engraçado, porque o Neymar não tem aquele carinho, aquele amor do povão. Mas, nesta situação, o povo está com ele. É assim, eu bato na mesma tecla. O que aconteceu naquele quarto, só os dois sabem. E cabe à polícia investigar e ver o que está rolando. Só não entendo uma coisa, quando a menina fez depoimento lá, tudo aberto e tal. Hoje tem que envelopar toda a delegacia. Qual a razão disso? É um espetáculo midiático. Isso acontece no mundo inteiro, com todos os caras famosos, celebridade. Hoje o jornalismo é celebridade. É ficar entrando na vida particular das pessoas. Mas, enfim, vamos esperar o que é que a polícia e o judiciário têm a dizer a respeito desse assunto. Pelo grupo B do Mundial de Futebol Feminino, a China bateu a África do Sul por 1 a 0. Já pelo grupo C, as meninas do Brasil entraram em campo para enfrentar a Austrália e foi de parte o coração. Depois de saírem na frente com 2 a 0 no placar, acabaram tomando a virada. Veja só. No Brasil, deu a entender que conseguiram uma boa vitória, venceram por 2 a 0. A Marta, quando fez 1 a 0, justamente no momento em que as australianas estavam melhores. Mas, no fim, depois o Brasil voltou a ser o Brasil que a gente já costuma ver antes da Copa do Mundo. Está claro que jogadoras e vadão não falam a mesma língua. A Cristiane reclamou, a própria Agressa também, das substituições, não entendeu a saída da formiga. Se bem que a Marta já era previsível a saída dela, não é, Márcia? Está machucada. Dois detalhes. Primeiro, essa ênfase dada pela mídia, para esse Mundial Feminino, especificamente para a seleção brasileira, isso parece ter dado um gás extra para as meninas. Mas aí entra a velha coisa do brasileiro. O medo. Está ganhando de 2 a 0, meu Deus do céu. Você está jogando bem, aí corre para a casinha, tranca tudo, fecha, fica jogando bola lá na frente, resultado, 3 a 2, 3 a 0. Tomou 3 gols. Isso aí. Como diria o mestre professor filosófico Luxemburgo, o medo de perder tira a vontade de ganhar. É. E o presidente da Comebol, o paraguaio Alejandro Domingues, está aqui no Brasil para a abertura da Copa América. O dirigente falou sobre Neymar e sobre a expectativa para a competição. O que espero, acho que já disse, acho que vai mostrar ao mundo a qualidade do futebol sudamericano, que vai estar, se vai reivindicar com respeito a sua história. Acho que é uma grande oportunidade, e isso é muito importante aclarar, para mim a confederação sudamericana do futebol, a Comebol, tem que ser apenas a organizadora e garantizadora de todo o trabalho do desenvolvimento do futebol em Sudamérica. Técnicamente, não ter a Neymar no campo de jogo é algo que a inversa, a inversa, quisiera ter. A mim, particularmente, que sou um enamorado do futebol, para mim, ver a jogar Neymar é um privilégio. Lamentablemente, ele está passando por este momento doloroso, que é algo que pode ocorrer a um deportista, lamentablemente, ele tocou a ele, e nós, particularmente, eu me solidarizo com ele, e o que ele possa voltar prontos aos campos de jogo para mostrar por que Neymar é Neymar. Está aí as imagens feitas pelo Pedro Guedes, nosso estagiário. Pois é, e outra coisa que eu queria só colocar, Copa América, um grande evento, tudo. Já pensou, Japão, campeão da América? Catar. Catar, campeão da América, eu ia dar muita risada. Não tem nada a ver. Comebol, Paraguai. Gente, bom, vamos para o dia de notícias? Pode soltar a vinheta. E o que tem movimentado o noticiário esportivo é o mercado da bola. O Real Madrid apresentou hoje o atacante belga Eden Hazard. Mais de 50 mil torcedores compareceram ao estádio Santiago Bernabéu para a recepção da principal contratação merengue até agora, depois de um ano sem títulos. A chegada de Hazard, quinto reforço para a temporada, para a próxima temporada, é a maior arma para colocar o time madrilenho de volta ao caminho das conquistas. E fecha a porteira, desculpa, fecha a porteira do Vinícius Júnior. É. Porque é exatamente a mesma posição que ele joga. Ah, perfeito. E outra coisa, eu fiquei imaginando o São Paulino ouvindo isso, né? Não, o Real Madrid depois de um ano sem títulos, parece um absurdo, um ano sem títulos. O São Paulo a 10, né? Não ganha nada de contete. Mas não dá para comparar, né, também, Celso? Real Madrid. Olha, o Aston Villa, da Inglaterra, anunciou a contratação do atacante brasileiro Wesley Moraes. Especula-se que os ingleses pagaram 22 milhões de libras, o equivalente a 107 milhões de reais ao Clube Bruges, da Bélgica, pelo jovem centroavante de 22 aninhos. Wesley marcou 17 gols e ganhou o prêmio de melhor jogador jovem da última temporada no futebol belga. Chegou a vê-lo jogar, mestre? Não. Também não. Então, interrogação. E o Canarinho Pistola ganhou um motivo para ficar mais pistola ainda, por motivos comerciais. O mascote da CBF, da seleção brasileira, foi vetado da Copa América. A capivara Zizito... Cadê a capivara? Ah, que coisa feia. É a única autorizada a participar do evento... Nada contra as capivaras, mas ô bicho feio, né? Tão bonitinho o nosso Canarinho. Talvez seja essa a ideia, deixar o Canarinho Pistola mais pistola. Ué, mas não pode... Às vezes eu fico pistola aqui também. Ou sempre. Mas eu pareço o Canarinho, Celso. Bom, sem vencer no Brasileirão a exatos... Você me deixa pistola. Jamais, Celso. Sem vencer no Brasileirão a exatos um mês e um dia, desde o triunfo contra o Fortaleza, o São Paulo volta a campo hoje, à noite, contra o Atlético Mineiro. E para acabar com esse jejum, para essa partida, o técnico Cuca vai mexer na equipe, viu, mestre? O São Paulo fez o último treino antes da partida de logo mais contra o Atlético Mineiro, no centro de treinamento do Cruzeiro. A atividade não teve a presença da imprensa, mas ao que tudo indica, Hernanes deve voltar ao time titular, enquanto o Tietê cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Sem vencer a seis jogos, o Tricolor busca uma redenção no campeonato. Nas últimas três vezes que o time esteve em Minas, venceu duas. Uma contra o América Mineiro e outra diante do Cruzeiro. Provável São Paulo deve ir a campo com o Thiago Volpi, Igor Vinícius, Anderson Martins, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Hudson e Hernanes, Vitor Bueno ou Calazans, Alexandre Pato e Toró. O técnico é Cuca. Enfim, vai chegar a tão esperada pausa para a Copa América, para o Cuca transformar o São Paulo num Liverpool, com o tempo que terá de preparação e treinamento. A questão é que esse desfecho aí é dureza. Com três volantes não vai chegar lá. O Cuca vai jogar com o quê, mestre? Não vai chegar lá nunca. Por quê, mestre? Hudson, Luan e Hernanes. Como é que é, mestre? Por quê? Três volantes. Três volantes. Fecha no mestre. E o melhor jogador. O jogador que também estava jogando melhor no São Paulo, ele não escalou, que é o Calazans. Esse menino que acabou de chegar, que é dribladora, canhoto e tal. Três volantes. Três volantes. Três volantes. Grava de novo, mestre. Fala, mestre. Três volantes. Três volantes. A gente faz agora um rápido intervalo. Se você me deixa pistola, os técnicos deixam o mestre pistola na cidade de três volantes. A gente volta a falar agora com o repórter Fernando Gavine, que acompanha os preparativos para o confronto entre Palmeiras e Havaí pela nona rodada do Brasileirão. Edu Dracena está falando. Edu, se não for parceiro, como é que é? É isso, estou aqui com o Edu Dracena. O Palmeiras acabou de chegar aqui no Allianz Parque. Você estava falando do perigo que é o jogo contra o Havaí. E tem uma outra coisa acontecendo aqui, que vai ser uma festa muito grande para os jogadores. Em homenagem 99, está todo mundo aí, aquele timaço. E acho que é aquilo que vocês vão olhar para eles, que vocês também querem conquistar, né Edu? Não tenha dúvida. Para nós é um motivo de orgulho de tê-los aqui junto com a gente. É o que eu sempre falo para os jogadores, né? Quando você entra para a história de um clube da grandeza como o Palmeiras, meu, ninguém vai pagar. Então já se passaram 20 anos e hoje todo mundo está aqui lembrando desse título importante para o clube. E é isso que a gente está procurando fazer, entrar para a história desse clube. E para nós é um privilégio muito grande estar com eles. Quem sabe que eles possam fazer sorte para nós e sair daqui com a bela vitória. Você nunca ganhou nada, você nunca ganhou título. Que moral você tem para falar para os caras? Eu vou pegar um pouquinho deles para mim então. Está aí o Edu Dracena passando rapidinho. A gente até agradece o Edu Dracena que ficou esperando aqui. Porque passou o Palmeiras inteiro, a gente conseguiu segurar o Edu. E é isso aí, o Palmeiras preocupado em respeitar o Havaí, que é o lanterno do Campeonato Brasileiro. Não tem nada a ganhar. Esse foi o discurso que o Edu disse antes. E muito legal o que ele disse também a respeito de querer pegar essa força positiva da equipe campeã de 99 para trazer para o time de 2019 que quer também esse título da Libertadores. Michelle. Muito obrigada, Fernando Gavine, por todas as informações. Bom trabalho para você. Sim. Você queria números do Palmeiras, né? Sim, você já levantou tudo aí. Já, no meu... Deixa eu ver se é tosco. Na minha tecnologia, olha só a minha tecnologia. É como o mestre disse. O mestre disse que o Palmeiras é um time tosco, que significa um time... Mas, gente, tosco não significa vencedor. Significa rústico. Você está deturpando o que o médico, o que o mestre falou. Não, não estou. Eu estou falando tosco, mas tosco no sentido de rústico, sem beleza. O Palmeiras tem 22 vitórias na temporada. 22 vitórias do Palmeiras. Duas derrotas apenas. Oito empates. Fez 51 gols. E aí o grande mérito do Filipão sofreu apenas nove. Sabe quem... Não, não. Mestre, ó. Palmeiras, 22 vitórias. O Santos, 23. Palmeiras, duas derrotas. O Santos, oito. Palmeiras, oito empates. O Santos, nove. O Palmeiras, 51 gols. O Santos, ó, o Santos. Cinquenta e cinco gols. Nossa, muitos gols a mais, hein? Ou seja, finaliza a mais e faz menos gols. Tá, agora... Agora, o Palmeiras não tomou nove gols e o Santos tomou trinta gols e vocês vão me falar que o time do Palmeiras é tosco. É tosco. Não é tosco. Você sabe quem usou essa expressão se referindo ao Filipão? Ninguém menos que o Rui Carlos Osterman, o extraordinário cronista na Ux, autor do livro, de uma biografia do Filipão. Amigo íntimo do Filipão. Eu não gosto. Aliás, nem chama de Filipão. Chama de Luiz Felipe. Os números, eles são frios. E calculistas. Isso mostra... Só a sua análise. Isso mostra que o Filipão está sendo efetivo no Palmeiras. Pronto, o resultado é bom. Agora, quando você quer comparar Santos e Palmeiras, você está comparando números, mas você não está comparando o que o Santos tem a oferecer para o seu treinador e que o Palmeiras oferece para o Filipão. Você perde tempo, fica falando isso aí. Olha os jogadores que o Palmeiras tem à disposição e olha os jogadores que o Santos tem à disposição. E daí, esse mesmo time do Palmeiras, com todo esse... Quantos treinadores passaram lá até acertar? O Roger tinha 70% de aproveitamento. Ah, e conseguiu o quê? Então, que é o tal do resultado. Saiu, foi mandado embora. E aquele outro, Eduardo Batista? Não tinha também esse time? Não, mas ele também não... E o Cuca? O Cuca também não pegou esse time? Foi campeão brasileiro. Então, mas depois? Ele não voltou lá? Então, mas é essa a questão, é essa a cultura resultadista, entendeu? Se você der tempo para o treinador, as coisas fluem. Eu vou dar como exemplo de novo um cara chamado Klopp, à frente do Liverpool. Cinco anos para ganhar um título. Ganhou agora a Liga dos Campeões da Europa. Como fala? Klopp. Klopp. Ele fez Klopp. Outra coisa, Guardiola, não é fantástico? Ganhou um campeonato nacional. Perdeu, mata-mata que disputou, perdeu a Liga dos Campeões da Europa dois anos seguidos. Ué. Agora, você vai comparar o futebol que você vê do Guardiola, não é gostoso de ver? Simples assim. É isso. E ele toma muito gol igual o Santos também? Não, toma nada. O Guardiola não toma gol? Não. Então, o São Paulo... O time dele não toma gol. Ele faz bastante gol. Ele faz um monte de gol. Então, o São Paulo tem que aprender a se defender, certo? Não, precisa ter o time que o Guardiola tem também, os jogadores. Não, precisa encontrar meio termo. Não adianta você só atacar. Algumas pessoas querem ensinar o São Paulo a trabalhar. É, eu acho. Claro que não. Ele precisa encontrar a medida. Que medida? Tomou 30 gols. E daí? Mas fez 55, o melhor ataque. O Chilhepal fez 51. É quase o melhor ataque. Podemos chamar? Não. A gente não pode chamar ainda? Não, não pode chamar. Não pode chamar e vamos continuar. Eu não vou discutir mais com vocês. É óbvio, perderam os argumentos. Não, não perdi os argumentos, não. Chilhepal, é uma questão de característica. Você tem várias maneiras de chegar a determinado lugar. Voltamos a falar de Copa América. Amanhã tem a estreia do Brasil contra a Bolívia no Morumbi. Os comandados de Tite treinam, sabe a que horas? Agora, lá no estádio do Tricolor Paulista, no Morumbi, a gente conversa com o Alexandre Silvestre, que acompanha a movimentação dos jogadores. Está difícil aqui hoje, viu, Silvestre? Boa noite, pessoal. A bola está rolando lá no gramado do Morumbi. Nós já estamos aqui na sala de imprensa, abarrotada de jornalistas do mundo inteiro, basicamente da América do Sul, da América Latina, tem gente do Japão, tem gente da Europa. Mas, enfim, olha só o clima. A Copa América já começou. O treinamento foi aberto em alguns 15 minutinhos. Vai mais ou menos para a imprensa poder registrar antes desse treinamento, que é reconhecimento do gramado, que será feito também daqui a pouco pela Bolívia, para o jogo de amanhã, Brasil-Bolívia, abertura da Copa América. Tivemos a interesse coletiva do Kleber Xavier, que é o assessor do Tite, o auxiliar do Tite, e o doutor Lasmar, que é o médico da seleção brasileira, Casimir, o volante titular, além do adenor Leonardo Bach, que colocou o Brasil como favorito ao lado de Argentina, de Uruguai, e também da seleção colombiana, que, segundo o Tite, vem em ascensão. A respeito da ausência de Neymar, o Tite, que nunca gostaria de não poder contar com o Neymar, muito pelo contrário, para a Tite, Neymar é top 3 do mundo. Conversou com o Neymar ontem por mensagem. O Neymar já demonstrou que está melhor do tornozelo. O Tite espera que esses problemas fora de campo sejam solucionados o quanto antes. algumas informações que saíram nessa coletiva que já dá para a gente cravar. Por exemplo, o goleiro Ederson, o goleiro reserva da seleção brasileira, sofreu ontem no Pacangu durante o treinamento. Uma lesão leve na panturrilha direita, na batata da perna direita. Não vai para o jogo, não vai para o banco amanhã, mas não será cortado. Está em tratamento para ficar à disposição ao longo da Copa América para o técnico Tite. Artur, que pode começar no banco de reservas, não inicia a partida entre os titulares. Está treinando por aqui ontem, treinou em separado, com bola, fez movimento, está se recuperando muito bem da pancada no joelho direito, mas não começa como titular. Daí a dúvida, quem será o volante ao lado de Casemiro? Mais uma informação que dá para a gente confirmar. O Neymar será o centroavante Gabriel Jesus no banco de reservas. Aprovável seleção brasileira, aprovável escalação da seleção brasileira para começar amanhã, nove e meia da noite, hein, pessoal? O clima aqui no Morubim já é de Copa América, dentro e fora do estádio. Uma grande festa sendo preparada para a abertura da Copa América amanhã. A bola rola às nove e meia da noite, com cobertura também da Gazeta, do Gazeta Esportiva, ao vivo aqui do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Alisson, o goleiro, lateral direito Daniel Alves, capitão da equipe. Thiago Silva ou Miranda? Thiago Silva está voltando de uma artroscopia no joelho, deve ser o titular. Se não for o caso ainda, joga o Miranda, Marquinhos e Felipe Luiz. No meio-campo, Casemiro, Alain ou Fernandinho. Coutinho, Armando, dois pontas, Richardson e David Neres. E de centroavante, o Fernando Michel. Valeu, Alexandre Silvestre, bom trabalho para você. Som ambiente, estava incrível. São muita gente falando ao mesmo tempo. Muita gente falando. Vamos dar uma olhadinha na entrevista do Tite de hoje? Torço para a saúde muito e das conversas que nós tivemos, para que ele tenha saúde, que ele tenha luz, que ele possa recuperar e que a partir daí todas as coisas começam a se esclarecer. Esse é o fator, eu tenho dito isso a ele. Inclusive, numa mensagem recente, depois do jogo, ontem, mais especificamente. Sei que ele está se recuperando, sei que parece que o tornozeiro já está melhor e o processo de evolução vai ser mais rápido, a informação que eu tenho. Não gostaria nunca de não ter Neymar. Top 3 do mundo. Nunca queria passar por essa situação. Agora, também sei o quanto é importante essas oportunidades surgirem e a gente tem que estar preparado. Sabe quem pode se consagrar, mestre? É. David Neres. David Neres. Esse é um craque. Esse vai ser o futuro. Olha, vai ser um daqueles caras que vai disputar lá a bola de ouro e tal e coisa lá na Europa. O ambiente na seleção está muito bom. Isso é o que se fala, né? Bom, você já se conectou com as nossas redes sociais? Não? Anota aí no celular. Facebook, barra Gazeta Esportiva. Twitter e Instagram, arroba Gazeta Esportiva. E o nosso canal do YouTube, youtube.com, barra Gazeta Esportiva. Youtube.com, barra Mesa Redonda. Se inscreva lá. Escreve um recadinho para a gente na comunidade do Mesa Redonda, depois de você se inscrever. E vem comer uma pizza com a gente, tá bom? A gente vai fazer uma festa no dia 1º de julho. E hoje tem show de bola ao vivo a partir das 7h30 da noite, com a cobertura completa do jogo entre Palmeiras e Havaí. Você acompanha tudo ao vivo no site gazetasesportiva.com, com Osmar Garrafa e José Diniz Neto. WhatsApp. Boa noite, amigos da Gazeta. Aqui é o Felipe de São Paulo. Quem vai terminar na liderança para a Copa América é o Santos. E, ó, Carilho, próxima vez que você pôr para a vila, vai de fralda. Um abraço. Michele Celso, professor, boa noite. Quem vai liderar o campeonato hoje é o Palmeiras, com certeza. Dá Lepor. Boa noite, pessoal da Gazeta. Aqui é Daniel, meu pai aqui, corintiano, de Itajubá, Minas Gerais. Eu acho que o Palmeiras vai terminar na liderança, hein? Itajubá, Minas Gerais. Um grande abraço. Beijo para todo mundo que mandou mensagem para a gente. Resultado da nossa enquete, quem termina a rodada na liderança do Brasileirão e deu Palmeiras, né? Olha, eu já falei antes de ver o resultado. 63% dos votos, fora o show. Até a minha avó, que não teve muito futebol. Vamos guardar esses números aqui para discutir domingo no Mesa Redonda, tá bom? Aqui, é meu. Acabou. Encerramos o Gazeta Esportivo homenageando, mestre. Rivers Cuomo. Quem? Ele é guitarrista e vocalista da banda Weezer. É? Ele completa hoje 49 anos, mestre. Parabéns. Parabéns.